Parabenizar professores e professoras por esta data, o dia do professor, significa também assumir um compromisso coletivo de enfrentar grandes desafios para assegurar aos docentes dignidade profissional em respeito. Hoje é um dia muito importante a ser comemorado e eu como professora, em nome da presidência da CAPES, não tenho dúvidas em afirmar, somos todos protagonistas da transformação que o Brasil precisa e almeja. A palavra professor está diretamente ligada à outra, que é a esperança. Nas mãos da educação, nas mãos dos professores, estão a esperança para uma vida melhor, a esperança para uma sociedade melhor e que transforme a vida das pessoas. E eu peço licença para hoje, no dia dos professores, dia 15 de outubro, fazer um apelo ao Congresso Nacional, especialmente a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, para que aprove o PLN nº 17, com urgência e importância que ele merece. Significa dizer que, com a aprovação desse PLN nº 17, serão liberados os pagamentos dos nossos professores, dos nossos também futuros professores, que são bolsistas de programas da CAPES, que são o Residência Pedagógica e o PIBID. São cerca de 60 mil professores e estudantes das licenciaturas que aguardam por esta liberação de recursos. Os recursos necessários já foram disponibilizados pelo governo federal, mas o crédito precisou agora ser encaminhado via projeto de lei. Já não há mais possibilidade de permissão pela via de suplementação orçamentária. Nesse momento, é preciso, e eu reitero aqui o meu apelo, a aprovação pela via do projeto de lei. A CAPES atua tanto na educação básica como no Sistema Nacional de Pós-Graduação, visando a alta qualificação, a alta formação dos recursos humanos desses professores. Enfim, quero aqui, além de enviar os parabéns, pedir licença para uma breve leitura de um trecho do professor Gadotti para homenagear os professores. Diz assim o professor, ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo, com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam em informação, em conhecimento, em consciência crítica, mas também formam pessoas. Quero aqui deixar, em nome da CAPES, um feliz dia dos professores para todos os professores e professoras do nosso país. Feliz dia dos professores!